Assembleia Legislativa, 30 anos. A história do Estado passa por aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado pela passagem de seus 30 anos de existência. Agradecer por toda a parceria durante todo esse período, por todas as leis que foram relativamente importantes, não só para a corporação, mas para toda a sociedade. Parabenizando, assim, esta Casa de Lei, bem como todos os deputados que ali compõem essa instituição. Assembleia Legislativa, compromisso com o Amapá.